Fala Bitcoiners! O mercado de futuros, em especial os contratos perpétuos, estão superando em muito o mercado spot. Eu vou mostrar isso no vídeo de hoje para vocês, além disso também vou mostrar a nossa análise on-chain que mostra que a força compradora está começando a entrar na briga também, tá certo pessoal? Estão preparados? O relatório da Glassnode, pessoal, mostra pra gente aí o crescimento da dominância dos swaps perpétuos, aqueles contratos que não tem data de vencimento, diferente dos contratos de futuros tradicionais e os de opção, tá bem pessoal? Então o que ele mostra pra gente? Ele vai mostrar nesse relatório esse crescimento, vai mostrar também pra gente o silêncio aí que ainda estamos observando na rede on-chain do Bitcoin, mas ao mesmo tempo que mostra aí um crescimento construtivo a médio e longo prazo dos seus fundamentos. O domínio do volume de futuros, pessoal, a gente pode já ver nessa figura, ainda que esteja em declínio durante todo esse ano de 2021, ele ainda está, veja aí pessoal, na ordem de 30.7 bilhões por dia, muito maior do que a gente tem observado aí nos volumes dos bitcoins negociados no mercado spot, somando todas as exchanges. E veja aqui pessoal, como que a dominância dos contratos perpétuos aumentou, que ela era lá em 2020 de 75%, hoje ela é 92,4% do volume de contratos futuros. Então veja que eu não estou usando nenhuma ferramenta aqui, mas garanto pra vocês que essa semana mesmo eu já vou começar a traquear os dados e vou criar um índice pra gente e nas próximas semanas vou apresentar pra vocês um índice usando especificamente os contratos perpétuos, porque eles estão com volume muito maior do que o próprio mercado spot. Já olhando o mercado spot, o que nós observamos? Que também tivemos uma queda no volume aí, depois que nós tivemos a grande alta do Bitcoin em 2021. Entretanto, nós estamos com um volume de negociação, veja aqui ó, da ordem de 5.5 até 7 bilhões. Isso tá sendo aí o nosso piso. Comparado a outra corrida, que o piso era na ordem de 1.5 bilhões a 2.5 bilhões, perceba que nós estamos com piso 3 vezes maior de volume diário negociado na rede Bitcoin. Então isso provavelmente quando disparar vai para 30, 40 bilhões aí diários, usando só essas entidades ajustadas aí na média de 14 dias. E a gente pode observar através da dominância das exchanges aí nos volumes de transferência, eles fazem uma razão aqui ó, entre tudo que tá entrando e saindo das exchanges pelo volume total. E o que que a gente observa? E essa razão né, essa dominância das exchanges tá caindo aí, está chegando bem próximo de apenas 30% do volume, o que nos indica aí que pode estar chegando ao final o tempo de correção do Bitcoin. E o que que nós temos do volume spot do Bitcoin? Bom, o volume spot ele subiu 23,8% na última semana e atingiu aí os 27 bilhões, mas veja que ainda está abaixo do que nós vimos nos contratos de futuros perpétuos aí, tá certo pessoal? Então vamos ficar de olho e vamos começar a traquear esses dados para a gente poder não perder nada, tá bom? Como eu coloco sempre para vocês aqui as zonas de suporte e resistência, né? Ele segurou aí nesse último suporte de 39,3k na região de 39 mil dólares, lembra que é sempre mais ou menos 2,5% que eu faço da inflexão das curvas de Gauss, tá bem? E voltamos de novo para essa região entre 39 e 44 mil dólares. E como tá a força compradora? Bom, na força compradora nós vimos aí uma bela subida nessa semana, né? Tava em 245 mil transações que eu mostrei para vocês na última semana e agora tá em 262, subiu 6,9% o número de transações, então a força compradora mostrando uma maior presença aí nessa semana, tá bom? O número de endereços ativos também subiu, veja que saiu de 888 mil para 930 mil endereços ativos, deu um aumento aí de 4,7%. O único que ainda tá um pouco tímido é o número de novos endereços, que a gente tem aí uma pequena subida de 401 para 411 mil. Então ainda uma pequena e leve subida. Quem subiu bem e bateu a all time high aí na média de 7 dias foi o hash rate. O hash rate bateu 217 aí hexahashes por segundo, batendo picos de 230, 238 hexahashes por segundo. Falei para vocês, lembra que até o final do ano, os mineradores tinham o objetivo de bater 300 hexahashes por segundo e estão no caminho certo. Provavelmente vão chegar lá mesmo, tá? Então percebam que a força compradora aumentou um pouco a sua garra nessa última semana. O único problema é que a força vendedora continua subindo. Então aqui a gente monitora as moedas que tem mais de um ano, se elas estão sendo vendidas ou não. E a gente viu aqui que a atividade dela subiu para 64,3%, subindo aí 0,4% só nessa última semana. Então nós estamos na all time high. Se você observar todo o tempo, veja aqui, né? Todo o tempo a all time high é exatamente onde nós estamos agora. E estamos esperando que ela comece a perder força, porque quando ela começar a descer, obviamente nós temos um novo período de alta toda vez que isso acontece, tá bom pessoal? Não percam de vista também que a semana que vem nós estamos aqui com o countdown do FED, né? Oito dias e 17 horas, falta para eles fazerem a reunião deles. E aí está todo mundo dizendo que a probabilidade maior é que vai aumentar a taxa de juros. Então isso na reunião de 4 de maio, tá vendo? Na reunião de 15 de junho também eles estão esperando um outro aumento e outro para dia de julho também. Então a situação é mais ou menos essa. Então galera, se eu falava que você para ser um grande trader tinha que fazer análise de mercado, análise de sentimento, análise on-chain e análise do criptomercado, agora dentro desse criptomercado você tem que obrigatoriamente analisar o mercado de futuros, em especial o de contratos perpétuos, tá bem pessoal? Prometo para vocês nas próximas semanas aí novas ferramentas para nos ajudar a melhorar os nossos trades. Espero que essas informações ajudem vocês, os seus trades aí pessoal, que vocês tenham uma ótima semana e até a semana que vem!